O que é isso? Vem, vem, vem 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 Vai que dá, vai que dá, chegou Vem, vem, vem Vem, 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 vem Guardou Sem querer também vale Vem, 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 vem Vem, 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 vem A mão foi pra fora Que zague é essa? Vem, 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 vem Tá bonito Chama ela vai lá, chama ela vai lá Aê Bora laranja, bora laranja Vai, 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 vai Vai embora, vai embora Sai laranja, sai laranja Sai laranja Aí, ó Acabou não Acabou? Acabou o total Acabou